Oi meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu quero fazer uma receitinha maravilhosa, né? De um pudim zero açúcar, com apenas três ingredientes. Essa receitinha maravilhosa, eu já vou oferecê-la, né gente, pra época do Natal, né? Final de ano, às vezes tem pessoas que estão fazendo dieta, tem pessoas que tem problema com açúcar e às vezes quer procurar uma receitinha que não vai doce, não vai açúcar, né? Não vai ovo, então eu quero fazer esse pudim maravilhoso, com apenas os três ingredientes que eu falo pra vocês, que são banana, que eu tenho sete bananas, tá bem madurinha, ó, bem pintadinha. Tenho aqui uma xícara de cacau 100% e tenho aqui uma garrafinha de 200ml de leite de coco. Então aqui tá o meu liquidificador, eu já vou, né, descascar minhas bananas e colocar no liquidificador. Essa receitinha, gente, é maravilhosa. Super saudável, né? E o doce da banana, o cacau em pó 100%, ele já tira, né, um pouco do doce da banana, gente, tá? Esse pudim não vai açúcar. Vocês vão ver como que é tão simples e fácil e barato pra fazer, né, gente? Do jeito que as coisas estão caras também, é bom a gente procurar coisa, né? Uma receitinha gostosa, saudável e que vai poucos ingredientes e você vai ficar satisfeito com o resultado dessa receitinha. Então aqui eu já cortei minhas sete bananas, vou colocar o meu leite de coco. Acrescentar o cacau. Vou dar uma mexidazinha pra mim levar pra batida. E já volto com vocês. Então eu já bati os ingredientes, vou acrescentar, vou colocar aqui na panela. E vou levar ao fogo, né, pra dar uma fervida. Então, meu povo, aqui no meu fogão, né, coloquei fogo baixo. Vou dar uma mexida, vou mexer, né, até ferver. E vou mostrar pra vocês o ponto que eu tenho que deixar o meu pudim. Então, meu povo, assim que a gente, assim que ferve, né, mais ou menos um minutinho, já tem, já tá no ponto. Então, ó, pra vocês verem, ó, esse ponto aqui é o ponto ideal. Nós vamos deixar o nosso pudim, é bem rapidinho. Então, meu povo, aqui eu tenho essa tingelinha untada com óleo de coco. Aqui eu vou colocar, né, nosso preparo, nosso pudim. Colocar aqui um prato filme. Então, gente, já está pronto. É, tá aqui, né, prontinho, geladinho da hora. Nosso pudim, nosso pudim natalinho, né, zero açúcar. Eu vou tirar aqui um pedacinho de eu mostrar pra vocês como que fica. Ó. Ficou assim, ó. Você pode colocar aqui, né, no pirezinho pra servir. E é maravilhoso esse pudim, tá, meu povo? Muito gostoso, cheiroso. Ele ficou assim, mais molinho. Só que a gente faz uns que fica mais consistente. Mas, ele fica, vale a pena você fazer, porque fica muito, muito gostoso, tá? É aquele doce saudável que você pode comer, né, sem problema nenhum. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês muito tenham gostado. Vai ajudar muita gente. Você que chegou agora, se inscreva no canal, deixa o seu gostei, tá? E eu vejo vocês até o próximo vídeo. Tchau.